Essa é a cuca de banana, dois ovos, meia xícara de açúcar, meia xícara de leite, meia de trigo, fermento. Gente, olha a textura da massa. Vocês vão cortar a banana, vai adicionar em cima do bolo. Para fazer a farofa, é uma xícara e meia de farinha, meia xícara de açúcar e colheres de manteiga. Aí vocês mexem até virar uma farofinha, mas não mexem muito não. A farofa fica assim, aí vocês vêm aqui no bolo, espalha sobre o bolo. Por 35 minutos. Gente, olha, finalizadíssima. Gente, olha que perfeita. Gente, olha, finalizadíssima. Obrigado.